Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, a continuação aqui do vídeo da reforma, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui na casa 2, casa de aluguel 2, e como sobrou muita tinta cromo suave, que é essa cor aqui que vocês estão vendo, eu resolvi fazer uma limpeza aqui nesse barrado da casa 1, a lateral, e também da casa 2. Eu vou dar uma lavada no lodo, na verdade já comecei a lavar, e depois eu vou aplicar o restante de tinta que sobrou, para dar uma limpeza e também para não ter um desperdício de tinta, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu já lavei. Para lavar, eu não tenho a maquinha, então eu estou utilizando a mangueira, ligo a mangueira com pouca água, e estou passando essa escovinha aqui de mão. Em alguns lugares, como esse daqui que está grosso, tá vendo? Eu estou usando essa espátula para raspar o lodo. E é isso daí, gente, eu vou fazer isso, né, nesse corredor todinho, tá, lavadinho, e passar a tinta, e depois eu mostro para vocês o resultado final, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.